Aqui agora na Passa Landufo Alves, onde neste momento que está acontecendo a Convenção do PR, Juninho. É o Partido 22, viu Juninho? Estou gravando, não vou dizer a quantidade, Juninho, para não dizer a quanta eu tinha. Vocês vão ver as notícias. Quer falar alguma coisa? Convenção do PR, Partido 22. Vamos dar a entrada, Juninho. Muita gente aqui no espaço, um espaço muito apertado, viu Juninho? Está gravando. É assim mesmo. É para pagar, velho. É porque eu não preciso assinar papel. Eu falo para ele que a minha cama não vai ficar ali. Dá um close aqui. Preciso do Partido TRP, 4 e 4. Mais, 4 e 4. Agora com a bola de mesa, convidamos também o Gonçalves, advogado do escritório do Fogô Espelli. Deixa eu pegar na mão do candidato aqui, para abrir, para dar sorte. Agora com a bola de mesa, convidamos também a close e possa. Deixa eu pegar na mão do candidato aqui, para dar sorte, viu. Deixa eu pegar na sua mão para dar sorte. Deixa eu pegar na sua mão para dar sorte. Quais são eles? Quais são eles? De PR, de PT do B, de PTC, de PROS, de PS e agora você me pegou, não é, Julinho? Quais candidatos a vereador? Hoje nós passamos de 60 candidatos a vereadores, com esses partidos aliados. A expectativa é vitória no dia 2 de outubro. Eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Forte, vamos lá, vamos lá, vamos lá, começar. Pois é, Juninho, aqui é o down close, um 360 grau, tá vendo, Juninho? Forte, sem mais alto. Fala, conquista. É conquista ou é, tapetinho? Uma vaca, já estou saindo. E aí, amigo, tudo bem? Você aqui, você também aqui. Estamos juntos aí, estamos juntos aí. A iguação partida. É, gente. Fui embora, não, Julinho, já apresentei aqui. Porque é nóis, é sem corte, sem maquiagem. Tudo bem? Valeu. Como é que tem, é 22 ou não é? Com certeza. Você é da USH? Ah, para o Baixão Paranaense. Ah, vamos lá. Eu moro aqui desde 1980. O que você está achando da política? Mas acho que só tem a melhorar. São Moisés aí, né? É alternativa não, são Moisés. E privado também, com certeza. Com certeza, o jovem sócio e o verdadeiro. Muito prazer, gente. Você vai me afirmar, você vai me afirmar, você vai me afirmar aqui. Vê, você me chamou, você vai falar comigo? Vamos lá. Você vai me afirmar. O que você está achando da política? Como é que tem essa nação ali? Não estou indo embora. Um abraço. A intuação humana é no seu lado. Já estou saindo. Olha o noivo, deixa o noivo passar. Olha o noivo, deixa o noivo passar. E aí, amigo, você por aqui? O que você está achando da política de barreiras? É Moisés na cabeça Você é candidato? Sou candidato Qual o seu número? 22,567 Pronto É isso aí Tem que descer, legal Pois é, Juninho Aqui é o Vou dar um 300x intergal Aqui na frente Vocês viram lá Tá cheio de gente Muita gente Viu, Juninho? Sem corte Sem maquiagem E aí, menino Tudo bem? É na mão dele Primeiro, rapaz Você tá adiantando a coisa E aí, como é que tá se fazendo? O que você acha da política De barreira? Ótimo O que vocês acham Da política De trabalho Da formação de trabalho Para os jovens E os adolescentes de barreiras? Oportunidade, né? Vocês estão trabalhando De quantos anos? 16 E você? 16 E você? 16 Tá trabalhando? Não, não Tá fazendo algum curso? Não Já concluiu o ensino médio? Não, não Eu tava sério Algum aqui já desistiu? Não Vão desistir, não? Não, não é com a frente O que vocês esperam Do futuro de barreiras? Mais emprego Mais emprego Emprego, oportunidade Para os jovens Tudo isso Tem muita gente que espera Certo? Vocês moram no bairro Eu vou falar No bairro de Santa Luzia Ah Não fala não, Juninho Juninho, aqui Obrigado, viu meninos Vocês viram aí, Juninho Aqui é sem corte Sem maquiagem Eu vou falar Sem ver Obrigado.